Muito bem, vamos começar a discussão de hoje, com a palavra, o promotor Eduardo Espada. Certo, Miritiço. Grande parte dos fãs de anime preferem assistir legendado do que dublado. Segundo eles, a dublagem tira a essência da obra e acaba por estragar a experiência de quem assiste. Hum... A acusação concorda que anime dublado é muito... PROTESTO! Anime dublado é ruim, Eduardo? Você sabia que a dublagem brasileira é uma das mais consagradas do mundo todo? E que ela é responsável por trazer memórias afetivas a nós? Isso faz com que a obra fique mais conhecida por nós brasileiros. PROTESTO! Discordo totalmente. Anime dublado é muito ruim, fica todo abrasileirado. Onde já se viu japonês usando expressões brasileiras? PROTESTO! Você é japonês por acaso? Você quer ouvir as expressões populares japonesas? Assiste sem legenda e com áudio original então, porque eles não vão traduzir as expressões. O máximo que vão fazer é adicionar nota na legenda. E nem você vai entender direito. PROTESTO! Ainda assim, a voz original é muito melhor. São vozes interpretadas pelos atores oficiais, dando mais fidelidade ao pessoal. PROTESTO! Fidelidade? Nas vozes japonesas, as mulheres adultas têm voz de criança. Mesmo assim, a dublagem estraga o anime. Um momento! Eu tenho uma pergunta pra você. Qual foi seu anime favorito na infância? Cavaleiros do Zodico. Toma essa! Canta pra gente então a abertura japonesa. O que foi, não sabe? Não era tu que criticava a dublagem? Toma essa! Talvez isso ajude. Faça elevar o cosmo do seu coração. Todo mal, combater, despertar, apoder, sua constelação. Sempre... Refutado. Maldito! Vejo que é um homem de cultura, senhor velhíssimo. Caso encerrado. Tchau! 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 Tchau!